A exposição fotográfica Balaio de Memórias, organizada pelo Serviço Social do Comércio faz parte da proposta educativa de valorização da identidade maranhense e a cultura junina ganha destaque na mostra Eu achei muito interessante o momento para a gente reviver um pouco da história As crianças, os jovens, assim, gratificante eles olharem o trabalho dos idosos a apresentação dos idosos, a garra dos idosos se apresentando Então, assim, a exposição serve tanto para a população cachense quanto também para os nossos visitantes A agenda cultural do evento, que segue até o dia 15 de junho teve participação do grupo Balanço da Ginga, com a dança do maculelê Mais uma atividade cultural, que é o maculelê que é uma dança que a gente vem trabalhando há muito tempo na cidade de Caxias eu e a Nina, que é minha esposa, que a gente trabalha com esse tipo de dança O diferencial é porque o aluno vai ter que ter uma habilidade muito de coordenação motora vai ter que trabalhar a inteligência rítmica ele vai ter que acompanhar o som do atabaque e misturar o som dos paus também, que eles vão utilizar Eu estou achando muito legal e também incentivar a pessoa a não participar de coisas ruins e também o que me incentivou foi a alegria que a pessoa transmite e também se interagir A apresentação encantou o público A exposição fotográfica e a dança do maculelê deram apenas o pontapé inicial A programação vai contar com atrações locais e regionais que serão realizadas em outros pontos da cidade Hoje é apenas o primeiro dia, a decorrer da semana essa programação se estende também para os bairros, para algumas praças e comunidades